Fala pessoal, sejam bem-vindos a WebMundo.com. Aqui é o Renato Sanches e hoje vamos aprender ordenação de dados para organizar os resultados das suas consultas no SQL Server. Nesta aula vamos explorar o uso do Order By no comando Select, juntamente com variações como o Top e o Order By com o Top UF Ties usando o banco de dados Northwind que instalamos em aulas anteriores. Lembrando que este curso é gratuito e está disponível aqui no YouTube. Mas se você quer obter o seu certificado de conclusão e expandir ainda mais o seu conhecimento, assine o clubewebmundo.com no YouTube no nível elite ou superior e desbloqueie o universo de aprendizado. Como assinante, você terá acesso ao nosso portal de EAD da XPIT Cursos, com conteúdos desenvolvidos especialmente para assinantes, com vídeos exclusivos, dicas, todos os comandos das aulas e exercícios de fixação para consolidar ainda mais o seu aprendizado. E não para por aí, você também fará parte de uma comunidade exclusiva no Discord, onde você poderá se conectar diretamente conosco, esclarecendo suas dúvidas e interagindo com outros assinantes. Então, não perca a oportunidade de levar os seus estudos em tecnologia para o próximo nível. Junte-se a nós agora e vamos aprender juntos. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. Então vamos lá. A ordenação de dados é essencial para organizar os resultados das consultas no SQL Server. O comando ORDER BY é utilizado para classificar os resultados de uma consulta SQL. A ordenação pode ser feita em ordem ascendente, que é a padrão, e também descendente. Como já falamos, a ordenação padrão é a crescente, que é realizada utilizando a palavra-chave ASCII, de ascending. Quando o ASCII não é especificado, o SQL Server ordena os resultados de forma crescente automaticamente. Mas vamos logo direto ao banco de dados ver como isso funciona in loco. Repare que já estou conectado no SSMS e, neste exemplo, vamos ordenar os produtos da tabela PRODUCTS ou PRODUTOS do banco de dados NORTHWIND pela coluna PRODUCT NAME ou NOME do produto, em ordem crescente. Para isso, utilizamos o comando SELECT PRODUCT NAME UNIT PRICE FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCT NAME ASCII. Já para ordenar em ordem decrescente, utilizamos a palavra-chave DESC, de descending. Por exemplo, vamos ordenar os produtos da coluna PRODUCT NAME em ordem decrescente. Para isso, utilizamos o comando SELECT PRODUCT NAME UNIT PRICE FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCT NAME DESC. E veja agora que o resultado da consulta está sendo ordenado em ordem decrescente de PRODUCT NAME. Antes de voltarmos ao conteúdo, um recado rápido. Neste ponto, poderia te oferecer o famoso jogo do Trigueirinho, ou uma avalanche de apostas, os bets da vida. Mas vou te poupar desta. Aqui, a nossa aposta é no conhecimento e em conteúdo de qualidade gratuito. Então, se você curte o que você está assistindo e quer dar uma força para a gente continuar a produzir vídeos e tutoriais, aqui vão algumas formas de você nos apoiar sem arriscar o seu patrimônio. O primeiro são as doações de qualquer valor para o nosso Pix na tela. É simples, rápido e direto, e sem chances de perder. Outra forma de nos incentivar é comprar produtos em nossa loja virtual, que é uma parceria do WebMundi com os melhores e maiores comércios eletrônicos do Brasil. Na linha da parceria Ganha-Ganha, você pode assinar o nosso conteúdo pelo clube de membros do YouTube. Aqui você ganha acesso a vídeos inéditos, o portal do assinante com conteúdos exclusivos e uma comunidade fechada no Discord. E para os corações generosos que querem nos apoiar diretamente, também tem o botão Valeu do YouTube. Agora, se o seu orçamento está apertado, eu te entendo, meu amigo. Você ainda pode nos dar aquela força gratuita, com like em nossos vídeos, comentando o que achou do conteúdo, ou compartilhando o mesmo com um amigo que você acha que vai curtir. Estes gestos, por mais simples que pareçam, ajudam o canal a seguir firme e forte, trazendo mais conteúdos incríveis para você. Então, bora juntos nessa jornada. Então vamos lá, além de ordenar por nome de coluna, você também pode ordenar usando a posição das mesmas. Vamos ver o exemplo das duas formas. Primeiro, ordenando por nome da coluna. Acredito que especificar pelo nome da coluna, torna o código SQL mais legível. Por exemplo, para ordenar os produtos por ordem de Unit Price ou Preço Unitário, basta utilizar o comando Select Product Name Unit Price From Products Order By Unit Price. Neste caso, ele irá ordenar produtos em ordem ascendente de Preço Unitário. Já para ordenar por posição da coluna, você pode usar a posição da coluna na cláusula Select para ordenar. No exemplo a seguir, estamos ordenando pela segunda coluna, ou seja, pelo Unit Price, com o comando Select Product Name Unit Price From Products Order By 2. Outra opção do Order By é utilizá-lo com a cláusula Top, que limita o número de linhas retornadas pela consulta. Quando combinada com Order By, você pode limitar os resultados mais relevantes ou recentes. Por exemplo, vamos retornar os cinco primeiros produtos mais caros, com o comando Select Top 5 Product Name Unit Price From Products Order By Unit Price Desk. Temos também a opção de Order By com Top With Ties. A cláusula With Ties garante que todas as linhas que empatam com o último valor de Top sejam incluídas no resultado. Por exemplo, vamos retornar os três produtos mais caros, incluindo todos que impactem com o terceiro preço mais alto. No exemplo aqui não vai dar muito certo, porque eu não tenho esta situação no banco de dados Northwind. Então vamos lá, o comando é o seguinte, Select Top 3 With Ties Product Name, Unit Price From Products Order By Unit Price Desk. Agora vamos explorar alguns exemplos práticos para reforçar o entendimento e conhecer mais possibilidades do Order By. E o primeiro exemplo prático é ordenar por múltiplas colunas. Ou seja, você pode ordenar por várias colunas ao mesmo tempo, especificando uma ordem para cada uma. Por exemplo, podemos ordenar os produtos pela categoria, que é a categoria ID, em ordem crescente. E pelo preço unitário, que é o Unit Price, em ordem decrescente. Então vamos ao comando, Select Product Name, Product ID, Unit Price From Products Order By Category ID Ask e depois Unit Price Desk. Ou seja, a categoria foi ordenada em forma ascendente e o preço unitário em forma descendente. Também é possível utilizar o top com condições. A seguir, usamos o top, juntamente com a cláusula where, para retornar os produtos que tenha apenas a palavra shy no nome. Neste exemplo, ele irá retornar os dois produtos mais baratos, que contém a palavra shy em Product Name. Com o comando Select Top 2 Product Name Unit Price From Products Where Product Name Like, entre aspas e porcentagem, shy. E em seguida, Order By Unit Price Ask. Concluindo, ordenar dados no SQL Server, usando o Order By, é essencial para organizar os resultados de forma eficiente. O banco de dados Northwind, como vimos, permite praticar consultas reais, com os dados dos produtos, clientes ou pedidos. Experimente diferentes variações com o Order By, para dominar essa técnica e melhorar suas consultas no SQL Server. Mas vá deixando nos comentários abaixo, o que você achou deste assunto. Obrigado pelo seu like e por compartilhar os conteúdos do WebMundo.com. E nos siga nas redes sociais para mais dicas exclusivas. E quer ter acesso antecipado a vídeos, tutoriais e cursos exclusivos? No ClubeWebMundo.com, isso é só o começo. Ao se tornar assinante do nosso clube de canais, além de apoiar a nossa produção de conteúdo, você terá benefícios como acesso ao nosso portal de assinantes, com tutoriais e dicas exclusivas, que vão além do nosso conteúdo gratuito do canal. Além disso, o associado do clube, no nível elite ou superior, tem acesso a nossa plataforma EAD da XPIT Cursos, com cursos completos, com certificado de conclusão, quizzes e muito mais. E não para por aí, os associados do ClubeWebMundo.com têm acesso a um Discord exclusivo secreto para os assinantes do canal, onde você pode se conectar com toda a nossa comunidade e tirar dúvidas. E é claro, como assinante, você tem prioridade nas respostas dos comentários, aulas exclusivas e até projetos práticos para aprimorar as suas habilidades. Por isso, se você quer dominar novos conhecimentos e fazer parte de uma comunidade engajada, assine agora o ClubeWebMundo.com. O conteúdo já está te esperando. Clique no botão seja membro aqui embaixo e venha fazer parte dessa jornada com a gente. Aproveito também para agradecer a audiência que nos apoia via Pix, e também aos associados do clube do canal, que ajudam a levar este conteúdo para toda a nossa comunidade. E te convido a assistir outros vídeos do canal e também a visitar o site WebMundo.com para mais dicas de tecnologia, além das nossas aulas. Por fim, obrigado pelo apoio e oportunidade, um forte abraço e em breve nos encontraremos em mais um tutorial aqui na internet.